Tem 45 processos, 48.500, 42, 45, 2012, 43. Segregação dos ativos de geração e transmissão e dos de distribuição mediante reestruturação societária da empresa Amazonas Distribuidor de Energia SA. Diretor relator, doutor Julião Coelho. A Amazonas Distribuidor de Energia requeriu anuência e segregação de suas atividades de geração e transmissão das de distribuição mediante sua reestruturação societária. Depois de consultadas a SCG, SRG, FG, CT, RT, RD, FE, 100SRE e SAF, A SCF recomendou o provimento de pedido ao relatório. Bem, apesar de todas as superintendências, ainda queremos saber perguntar para a procuradoria, né? Procuradoria. Aqui é caso de reestruturação societária, que o fundamento está no artigo 27 da lei 8987 e a competência da ANEL do artigo 4º, inciso 11, decreto 2335. Minuta de resolução foi examinada pela procuradoria e está em condições de ser deliberada pela diretoria. A Amazonas Distribuidor é subsidiária integral da Eletrobras e tem como atividade principal a distribuição de energia, mas, por atuar no sistema isolado, também detém ativos de geração e transmissão. Diante da interligação de sua área de concessão e da necessidade de que passe a observar as regras aplicáveis às ordentas do sistema interligado, nos termos da Lei nº 12.111 do Decreto 7246 e das Resoluções Normativas 427 e 447, ambas de 2011, será necessário promover sua desverticalização. Para tanto, propõe à Amazonas Distribuidora que seja realizada a operação em duas etapas, ao final das quais a Amazonas Distribuidora terá seus ativos e passivos de geração e transmissão segregados e sob a titularidade de empresa controlada pela Eletrobras, a Amazonas Geração e Transmissão de Energia SA. A primeira etapa consiste na realização de aumento de capital em uma nova sociedade a ser constituída, futura Amazonas Geração e Transmissão, com contribuição do acervo líquido relacionado às atividades de G&T. Como ressaltado, a Amazonas Distribuidora, futura Amazonas Distribuição de Energia SA, passa a ser titular temporariamente, em período compreendido no prazo legal para a efetivação da segregação, de 100% do capital da Amazonas G&T, conforme ilustrado no diagrama a seguir. Na segunda etapa, a Eletrobras promove a assunção de dívida da Amazonas Distribuidora e, em contrapartida, a Amazonas Distribuidora emite debêntures não conversíveis em ações com cláusulas de permuta em favor da Eletrobras com o mesmo valor da dívida assumida. Em seguida, a debênture permutável será obrigatoriamente resgatada pela Amazonas Distribuidora, que entregará a Eletrobras em troca a totalidade da participação detida na Amazonas G&T, conforme o diagrama abaixo. Além da reestruturação societária, a desverticalização também implicará a transferência de titularidade da UHE Balbina e das UTEs Aparecida, Mauá, Cidade Nova, Flores e São José da Amazonas Distribuidora para a Amazonas G&T, bem como a da termoelétrica Electron da Eletronorte para a Amazonas Distribuidora e, posteriormente, para a Amazonas G&T. As demais usinas detidas pela Amazonas Distribuidora serão utilizadas como geração própria na própria distribuidora. Verificou a SFF que os documentos que instruam o pedido de anuência à operação estão em conformidade com as exigências da Lei 89795 e da Normativa 484 de 2012, bem como demonstra a regularidade jurídica, técnica e fiscal de ambas as empresas, tanto a Amazonas Distribuidora quanto a nova empresa. Quanto à situação econômico-financeira da Amazonas Distribuidora, relatou a SFF que os balanços patrimoniais apresentados, bem como as projeções da situação da Amazonas G&T e da Amazonas Distribuidora após a segregação, apresentam aumento do índice de liquidez corrente no período de 2009 a 2011, de 0,64 para 0,78, e do índice de liquidez geral de 0,58 para 0,75, sendo superiores ao índice de 0,05 estabelecido como comprovador de boa situação financeira nos editais de licitação para o serviço público de G&T de energia elétrica em voga na agência. Contudo, apesar desses índices, noticiou a SFF que a Amazonas Distribuidora possui situação econômico-financeira precária, segundo apurado pela SFF. No período analisado, a Amazonas Distribuidora partiu de um EBITDA negativo de R$ 232 milhões, realizou investimentos de R$ 443 milhões e ainda tinha obrigações a saudar do serviço da dívida, em que o estoque da dívida líquida alcançava a importância de R$ 1,145 bilhão, de maneira que mesmo com o aporte de recursos da Eletrobras, a situação da concessionária não evoluiu positivamente. De acordo com as projeções realizadas pela SFF, após a desverticalização, a Amazonas Distribuidora apenas terá lucro a partir de 2019 e saldo de caixa positiva em 2032. Em relação à Amazonas GT, as perspectivas de lucro e de saldo de caixa positiva, respectivamente, estão previstas para 2015 e 2022. Nesse contexto, cumpre acatar a recomendação da SFF para que a Eletrobras, controladora direta da Amazonas GT, que permanecerá no controle indireto da Amazonas Distribuidora, apresente e execute um plano de ação com vias a modificar a trajetória negativa da distribuidora. A desverticalização implicará ainda a necessidade de que a Amazonas GT e a Amazonas Distribuição celebra em CCD, CUSD e contratos de compra e venda de energia elétrica, e a Amazonas Distribuição e Eletrobras firmem instrumento particular de escritura da primeira emissão de debênture não conversível em ações da Amazonas Distribuidora. De acordo com o artigo 3º e inciso 2º da normativa 334, os CCD e os CUSD estão dispensados de anuência prévia da ANEL. Os contratos de compra e venda de energia elétrica, por sua vez, necessitarão de futura aprovação da agência, a qual não pôde ser conferida na presente deliberação, em virtude de diversas e sucessivas modificações nas minutas acostadas aos autos e no processo de avaliação da SRE. Do exposto e considerando que consta do processo, a Intela vota para autorizar a cisão da Amazonas Distribuidora na sucessão da Amazonas D e da Amazonas GT, ambas controladas pela Eletrobras. Autorizar a transferência da titularidade das UHE, Balbina e das UTEs, Aparecida Mauá, Cidade Nova, Flores, São José e Electron, e a versão dos ativos de geração e transmissão para a Amazonas GT. Determinar que a cisão e a transferência de outorga as transferências mencionadas nos itens 1 e 2 deverão ser formalizadas no prazo de 120 dias e que a documentação comprobatória das operações seja encaminhada à SFF no prazo de até 30 dias a contar de sua efetivação. Anuir, na forma da minuta apresentada, ao instrumento particular de escritura da primeira emissão de debênture não conversível em ações, com cláusula de permuta em série única e da espécie subordinada para a distribuição privada da Amazonas Distribuidora de NGSA a ser afirmado entre a Eletrobras e a Amazonas Distribuidora. E determinar que a Eletrobras, no passo de 60 dias, apresente plano de ação com vistas a modificar a trajetória negativa da Amazonas Distribuidora, com o somente aludido nos itens 13 e A18 deste voto. Em discussão, o que reestruturaçãozinha? Essa foi sofisticada. Eu fiquei numa dúvida aqui, porque quando menciona aqui no item localizando aqui o item que você menciona que fica mas a dúvida é que que menciona que a Eletrobras permanece no controle indireto da distribuidora. É indireto? E quem é o controlador direto? Ela é a controladora direta da EGT, não é isso? Mas não é direta também da D? É, né? Não, ela é direta da EGT. Por favor, só fala. É o item 18. Oi? Desculpe, boa tarde. Ela é direta da D, só que por um tempo a EGT vai ficar embaixo da D, depois que vai passar para a Eletrobras diretamente. Então, por 60 dias, a EGT vai ficar de forma indireta na Eletrobras. Então, é a EGT que é indireto, não a D. Não, a D é direto. A D já nasce direto. A D vai ser a ME. A ME vai se transformar em D, é direto. E a EGT vai ficar por um período... 60 dias. 60 dias e depois vai migrar para o controle direto da Eletrobras. Exatamente. Aqui eu vou fazer o seguinte, doutor Romeu, nesse item 18, eu vou só colocar a recomendação da SFF para que a Eletrobras apresente e execute um plano. Isso que está entre vírgulas aí é dispensável. Aí, aí, relimina o problema. Se for a partir de 2032, quando o fluxo de caixa é positivo, pode me colocar como controlador direto. Mão indireta também tem responsabilidade. Mas nada é que cabe. Não, é, ok. Aí resolve que aqui, o que eu fiquei em dúvida era isso, porque está sugerindo que a distribuidora seria indireta, mas não é. A distribuidora é direta, já como é hoje, continua sendo, e a EGT que fica por um período curto como... Agora, realmente, o que é preocupante é isso que foi apontado aqui com a... Quer dizer, que não é muito diferente do que já é hoje, né? Na verdade, o que está sendo explicitado em função da reestruturação, que nós temos que anuir, nós estamos chamando a atenção para isso, eu acho que é muito oportuno nessa determinação do plano de ação. Aí, é, fico em dúvida também, mas é mesmo a Eletrobras, a determinação é melhor que seja para a Eletrobras, não é para a distribuidora, não é para a concessionária, não, né? É, é, não é, sim, Eletrobras. É assim que a gente tem atuado. O que eu fico em dúvida é só nos 60 dias, tá? Tá muito, né? Tá muito? Não, é factório que a qualidade de todo mundo seja melhor, eu não tenho dúvida. Mas está aderente o que a gente tem feito aqui? Não sei se está factível. Porque, senão, o que vai acontecer? Daqui a 60 dias vem um pedido aqui de prolatar o prazo. Doutor André, 60 dias é um prazo factível para eles, menos que isso, você acha que vai ser impossível. Não, mas o André não está pensando em menos, na imagem. Elaboração desse plano para melhorar a qualidade diante até dos elementos aqui apresentados no voto é algo complexo. Não, mas eu acredito que ao longo da instrução do processo, imagino, né, que já foram feitas interações, certamente eles já estão sabendo dessa... É, e esse prazo também já foi meio que combinado com eles. Exatamente. E apenas para o plano, né, a execução do plano aí vai uma... Até 2032. Eu tenho que executar esse plano. Não, sem dúvida, por isso que realmente precisa ter um plano, eu concordo, mas 60 dias, em função do que já foi interagido, né, tem que ter realmente um prazo que consiga elaborar um plano, né, e seja factível, né. Mas realmente, doutor Edivaldo, o horizonte está longo, né, 2032 aqui, precisa alcançar isso antes, né. Não, mas ainda com gás para presidir a empresa lá, com certeza. Contra o relator. É que é coisa mais fácil, né. Tá bom. Ok, mais algum ponto? Não? Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por autorizar a cisão da Amazonas Energia, a sucessora Amazonas Distribuidora e da Amazonas GIT, ambas controladas pela Eletrobras, autorizar a transferência da UHA e Balbina das UTEs Aparecida, Mauá, Cidade Nova, Flores, São José, Eletro, e a versão dos ativos de geração e transmissão para a Amazonas GIT, determinar que a cisão e as transferências de autógrafo mencionadas nos itens 1 e 2 deverão ser formalizadas no prazo de 120 dias, e que a documentação comprobatória das operações seja encaminhada à SFF no prazo de até 30 dias, a contar de sua efetivação, anuir, na forma da minuta apresentada, a instrumento particular de escritura da primeira missão de debentos não conversíveis em ações, com clausa de permuta em série única da espécie subordinada para distribuição privada da Amazônia distribuidora de energia, ser firmada entre a Eletrobras e a Amazonas Energia. E determinar que a Eletrobras no prazo de 60 dias apresente plano de ação com vistas a modificar a trajetória negativa da Amazonas, consoante aludido nos itens 13 e 18 deste voto. Próximo item.